Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma planta maravilhosa para quem não conhece, ela se chama Inbé. Então pessoal, vamos lá conhecer essa linda planta que se chama Inbé. Vamos lá? Olha só gente, isso aqui que é o Inbé, olha que planta linda, ela está maravilhosa gente, olha, ela que se chama Inbé, é uma das qualidades, que existe vários Inbés, é uma planta assim de cipó que alastra, olha gente, muito linda, não é mesmo? Então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando desta linda planta que se chama Inbé, da qualidade Inbé, muito linda, não é pessoal? Uma planta ornamental, ela assim pode ficar tanto dentro do ambiente como também fora e por ser maravilhosa, ela ajuda muito na ornamentação, linda, né? E ela está lindíssima. Então pessoal, vamos lá então falar do Inbé. Então pessoal, esse é o Inbé, essa linda planta é o Inbé, você pode então estar plantando assim em um vaso, pode plantar assim perto, próximo de uma árvore, que ele se alastra aí na árvore, próximo à cerca, próximo também uma parede, né? Assim da casa, aí você escolhe pessoal, onde você quer plantar essa linda planta, existe várias qualidades de Inbé, pessoal, e essa aqui é uma delas, aqui gente, olha, tem várias mudas, onde vocês estão vendo aí essas raízes assim, aparecendo assim pessoal, olha, são raízes, são raízes, e cada espaço aí que está com essa raiz é uma muda. Então gente, olha, só que neste galho tem uma, duas, três, quatro, cinco mudas pessoal, olha, várias mudas. Então ele é bem fácil aí de, né, de você estar fazendo em mudas, por isso estar aqui, né? Vocês pegam esse pedacinho assim, gente, olha que está aí com essa raiz, aqui já é uma muda, aqui outra muda, duas mudas, três mudas, ali quatro, mais abaixo lá tem outra, tá vendo? Pessoal, já é cinco mudas. Então, ele é uma planta assim, muito de fácil, né, de fazer mudas, a planta de fácil cultivo, ela gosta muito de sombra, gosta também do sol também, né, por ficar assim na cerca, né, pé próximo à cerca e alastrar na cerca, então com certeza ela gosta de sol também, né, pessoal? Então ela se dá bem comer sombra com sol e também na sombra, assim na casa, na casa da gente, na varanda, a gente pode estar colocando um vaso, né, sobre a mesa, no banheiro, aí na sua varanda. Podemos também estar ornamentando festas, né, pessoal? Aí nas festas, né, aí ela ajuda aí, né, a decoração que fica muito linda. Então a planta assim, muito útil, né, que podemos estar usando ela aí em vários momentos especiais, né, em festas, em reuniões, né, pessoal? Olha que lindo! Então o imbé é uma planta aí maravilhosa, muito linda, né, e muito fácil de cultivar. Aí, gente, no vaso, quando a gente plantamos ela no vaso, a gente tem que estar colocando assim, aqui eu coloquei essa madeira, pessoal, olha, para que ela possa ali se alastrar, né, ali ela se envolve ali sobre o tronco, né, e se alastra. Inclusive essa madeira está até pequena, pessoal, depois eu quero trocar de vaso e colocar uma madeira maior. Então o que nós possamos aí estar colocando, né, uma madeira para que ela venha se alastrar, pessoal. Então no vaso tem que estar colocando, tá, pessoal, uma madeira aí para ela se alastrar. Ali, pessoal, olha, a raiz já firmou bem ali no tronco. Então, é conhecida também como imbé cipó, por ele alastrar. Então, pessoal, então esse é o imbé. Espero que todos vocês tenham gostado de conhecer o imbé, uma planta de fácil cultivo, que vale a pena você ter em sua casa, por ser uma planta também exuberante e muito bonita. O imbé é uma planta bem exuberante, com muita beleza, que vai enfeitar a sua casa e ornamentar a sua festa. Muito lindo, né, pessoal? Olha, gente, muito linda essa planta. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui no chão para que vocês possam ver melhor. Olha só, olha que lindo que está esse vaso, essa jardineira, né, com essa linda planta imbé. Muito linda, né, pessoal? Olha que lindo, gente. Olha, está molhadinha, gente, está até brilhando. Então, pessoal, o vídeo é esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deixe comentários. Tá bom, pessoal? Ativa o sininho, dê aquele like. Seja bem-vindo quem está chegando. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.